O SBT Interior começou hoje a apresentar as propostas dos 10 candidatos à Prefeitura de Rio Preto. Eles são entrevistados ao vivo no Jornal do Almoço e recebem espaço também aqui na edição da noite. Agora você acompanha os principais projetos de Marco Rilo, do PSOL. Marco Rilo é formado em Geografia e trabalhou por três décadas no segmento de Telecomunicações da antiga Telesp. Aos 71 anos, Rilo soma cinco mandatos de vereador e essa é a segunda vez que disputa a vaga de prefeito de São José do Rio Preto. O nosso programa se apega mais ao tripé social, que é a assistência, saúde e educação. Para assistência nós vamos criar a moeda social. Essa moeda vai ser consumida dentro do município e com isso você fortalece o comércio local e atende as pessoas para até amenizar um pouco a situação de fome, inclusive agravada pela pandemia. A nossa preocupação maior é com a evasão escolar, porque a evasão perde o foco para o futuro. Com a evasão escolar diminuindo, com certeza nós vamos ter pessoas formadas, pessoas disputando mercado com oportunidade de emprego. Isso para nós é fundamental, tirar as crianças da rua, tirar as crianças da droga e completar a situação do cidadão.